O Minha Humana Retorna a Tua Paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de Sua Mãe O Minha Humana Retorna a Tua Paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de Sua Mãe Minha Mãe É a Virgem Maria É ela que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Minha Mãe É a Virgem Maria É ela que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Me amar Me amar No olhedor de Sua Mãe Oh, minha alma Oh, minha alma Retorna a Tua Paz E... Hã... frequency Tipo A CIDADE NO BRASIL